Dia, dia, dia Isso aí galera, bem-vindos aqui é da Livre Paraquevismo, eu sou o Dimas Estou aqui com o Nirodes, malucão Vai ser jogado avião 200km por hora Demorou, é nóis E aí, como você está se sentindo? Muito ansioso, hoje eu vou estar realizando o maior sonho da minha vida É mesmo? Quanto ano você tem? Demorou 25 anos para realizar o sonho E vai se amarrar aqui na em cima, é mó barato É o meu escritório, vou te mostrar Você não está nervoso não? Mentiroso, como é que você não está nervoso? Eu estou nervoso, você não está? Mostra a mão aí, deixa eu ver Olha lá, Anei está tremendo, está super sossegado Tranquilão, demorou, a melhor hora de estar lá em cima para você jogar logo É isso aí, eu fiz 10 minutos Agora já era Correndo lá para entrar no avião Vamos lá, pode subir Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá I am chosen I am free I am living for eternity Free now, forever You picked me up Turned me around You set my feet on Hey, you're on Salto de paraquedas, e aí? Valeu a pena? Valeu, parabéns Cadali de paraquedas E aí? Fue Obrigado.